Bambu é o item mais roubado do Minecraft e eu posso provar Com bambu você pode fazer stick, bloco de bambu, madeira de bambu, porta de bambu, cerca de bambu, porteira de bambu, placas de bambu, raft de bambu, raft de bambu com baú Bambus também são ótimos itens decorativos Bambus crescem muito rápido e também se quebram muito fácil, o que faz deles uma opção muito melhor do que madeira Com bambu também fazemos andames, que são a melhor opção de elevador E além de todas essas super utilidades, o bambu também é o alimento favorito de um dos bichos mais focos do Minecraft Olha isso, fala sério, olha ele comendo bambu, se não é a coisa mais fofa que você já viu na sua vida hoje Plante bambu hoje mesmo, você também Isso não é uma boblia de bambu, galera Eu juro, mas é que este bloco é incrível mesmo Este item do Minecraft que pode adorar madeira facilmente e que é plantável em qualquer lugar, inclusive areia O bambu merece respeito Bom, no último episódio, muita gente comentou que eu passei por areia suspeita ou cascalho suspeito Muito obrigada por me avisarem, eu realmente tinha me esquecido desse novo item do Minecraft E agora podemos fazer escavações e encontrar coisas incríveis como o ovo Disney Eu não acredito que eu perdi essa oportunidade, mas eu não perderei por mais tempo Vamos atrás disso Se eu me lembrar de onde que era esse lugar, porque eu não salvei coordenada não, galera Acho que minha casa tá pra lá Ai, eu me lembro de ver esse porquinho ao chegar, tá o meu carro Vamos nessa Podia pegar uma bambu, né, já que eu já tô aqui Menina Eu tenho que levar uma mudinha dessa árvore aqui também, uai Nem sei quanto que eu vou vir aqui Cacau também Isso, eu tava quase indo embora daqui Esse lugar longe Sem as coisinhas da hora Acho que eu não tô muito longe de casa Mas olha que lindo Esse lugar cheio de flor Tem tudo de girassol ali do outro lado Mano, eu vou levar girassol Não cabe nada no meu inventário Nada que eu quero levar, cabe no meu inventário Ai, eu vou deixar o girassol, porque eu sei que lá perto de casa tem Mas achei lindo esse lugar Menina, tô achando um pouquinho perdida Vou ter que andar na terra agora, hein Vem Que lugar é esse? Um pedacinho do nether No fundo do oceano Acho que é tipo aquelas construções meio nether da superfície Ai, eu não tenho espaço no inventário É claro que não dá pra pegar esse ouro Au, 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 au Eu esqueci que esse trem puxa nós pra baixo Eu vou levar esse ouro sim Legal, perdi o ouro Quero é ver se aqui tem baú, na real Tô nem aí pra esse ouro, não Ouro inútil Quem gosta de ouro? Não vai ter baú, galera Não, velho Lugar mó doido pra ter baú Ah, não, olha Ai, meu Deus Tem que trocar a lente Ah, não Sempre ruim É claro que você ia aparecer aqui Não posso ter um segundo de paz Vou fingir que ele não existe Ai, meu Deus Tenho certeza que ele viu E tá rindo na minha cara Eu devo estar doida Aquilo ali é uma jungle E eu tô mais perto de casa Será que eu tô dando volta? Negócio de não saber ler coordenada Me deixa maluca Outra jungle Ah, mano Vou salvar as coordenadas aqui, né? Eu acho que é outra, velho Eu andei, eu andei Não é por isso que eu tô andando em círculo, não Eu já vou salvar daqui, ó Tá salvo Finalmente, acho que eu tô perto de casa E realmente, galera Tinha uma jungle perto da minha casa Mas tudo bem, né? Tudo bem Porque eu vou exercitar um pouquinho É minha casa, galera Ah, gatênios Gatênios, vocês estão bem? Que saudade Parece que a mãe ficou três meses fora Fala, rapaziada Me ignorando aí Isso Comprimenta, não Temos aqui os itens necessários Pra fazer a escovinha de arqueologia Que nós vamos escavar os blocos suspeitos Mas não será hoje É, me desculpem Eu realmente tô completamente perdida E eu não lembro muito bem que lugar que era Eu acho que era reto aqui Quando eu tava saindo do meu bioma Lá pra frente Quase entrando na água Quase entrando na água Acho que era por ali, galera Mas nós vamos fazer isso outro dia Porque eu estou atrasada com uma missão E sinto fome Essas batadinhas não estão dando conta Tá? Que eu tenho um tanto de peixe Tô até assando aqui Que eu tinha pego os gatinhos Mas esses peixes não durarão pra sempre, não é mesmo? Precisamos dar um jeito nisso Então é hora de pôr o plano sujo em assar Vem comigo Para o plano sujo se concretizar Precisaremos de linha E faremos alguns desses andames Eu acho que é o suficiente Não vou fazer tão profundo Vamos ver Que comecem as escavações Desculpe, Luffy Esqueci que você tava aí Você tava ouviu Precisa de uma pá, né? E agora sim que comecem as escavações Crianças, não escavem para baixo Eu estou sendo bastante confiante aqui Acho que tá bom Não precisa ser tão profundo Galera, tava descendo aqui Não, medo Vocês acreditam que tinha um endemar aqui? Mano O que ele tava fazendo na minha? Escada No meu elevador Ai, que doideira Me dá esses oi aí Ae Nossa, primeiro enderpia Já tô plantando bambus Para todo canto Por quê? Bambu cresce muito rápido Quebra muito rápido Muito fácil Vai ser o bloco perfeito Pra gente usar De decoração A descida rápida E segura Não tão rápida Mas muito segura Como esse monte de me preparar aqui? Não, não, não Eu não esperava por isso Eu fiquei longe Alguns segundos Não me julguem Toda vez que eu moro Esses bichos ficam me julgando Precisamos entochar aquele lugar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu tive que cobrir aqui com a bolsa Empolguei Por quê? Eu fiz um negócio grande Mas eu tinha um propósito antes Pra fazer grande Só que aí eu mudei de ideia Daí pra economizar esses blocos aqui Daí eu diminuí mais um pouco o espaço Mas vamos colocando os blocos aí Eu acho que fica bonito Fica uma coisa assim Bem vegana Não tô meio indiferente Da propósito desse lugar Mas, né Pra dar uma ideia assim De que não foi um lugar tão horrível assim Mas pelo menos vai ser um lugar Um pouco menos pior Do que eu estava imaginando Ainda assim Meu obscuro Meu obscuro Ai, que bonito Aqui eu vou botar outro bloco, né Pra dar uma ideia de elevador Assim, chique Com a cor bonita Não precisa da gente botar O bloco até no último Que aqui no teto Eu vou usar outro tipo de bloco Nossa, cara Parece que eu pego um caminhão de bambu E nunca é suficiente Talvez eu tenha exagerado Pra do tamanho disso aqui mesmo Meu amor, ficou legal Um efeito assim Não, tô só tentando Economizar com os bambus Vamos fazer tudo um retinho, né Até que não fica muito ruim não Desse jeito aí Fazendo uns degradê, tá ligado? Porque é bambu, tá ligado? Se eu fizer um negócio meio assim Não dá um efeito bem bambuzal Ou eu tô viajando? Posso estar viajando? Mas eu posso estar certa também na minha viagem Uai Não com esse bloco Talvez algum outro Caro que eu não tenha Mas acho que poderia ficar legal, né É Poderia ficar legal Mas acho que com nenhum bloco Eu já tenho acesso por enquanto Achei interessante essa combinação aqui Já que eu inventei essa palhaçada aqui Acho que não ficou muito ruim não, galera Tô fazendo o teto da mesma cor Pra não ficar uma coisa muito... Coloridona, né Pra ver se faz algum sentido Acho que fez até algum sentidinho Vocês acham? Não fez um sentidinho? Vou descer aqui também, ó Aqui um tiquinho também Conceito é o teto derretendo Sábado Eu não sei Não sei explicar o que eu tô fazendo Mas eu achei doido Agora esse chão Fiz umas pedras meio coisadas, né Não sei se eu gostei não Mas também não tenho ideia do que colocar, não Se tiver ideia aí, dá ideia Coisas baratas que a mãe tá sem dinheiro Não acredito que eu não tenho nada de redstone Vamos precisar de redstone E eu também precisaria de um laço Eu não tenho laço Isso é um absurdo Onde é a chá da slime? Tô doidona Porque eu não tô vendo Será que tá na minha cara e eu não tô vendo? Muito provavelmente Mas redstone eu realmente não tô vendo Então vamos atrás Outra coisa que a gente vai precisar é quarto Pois é, galera Vamos ter que dar uma visitinha Ali no mundo inferior Ai, que coisa boa Eu tava ansiosíssima pra visitar lá Só que não Tá, então vamos pegar mais obsidiane também Que aí a gente completa aquele portal Que tem aqui perto de casa Meio meio A gente vai nele Encontrei a lavinha Minha nossa Calma, né, chá? Estou indo com muita sede ao pote Isso não é bom Agora é só eu ficar quebrando esses bancos aqui Até o Natal Esqueci de ver quantos que eu preciso Acho que eu peguei até mais do que eu precisava Mas melhor sobrar do que faltar Não é mesmo? Ah, ok Não aceite com isso daqui Vamos tirar isso daqui Vocês estão prontos? Eu não Mas eu preciso muito de quartos Então vamos Ah, meu Deus Tomara que eu pelo menos spawne Num lugar interessante No mínimo não Em cima da lava O que é isso? Isso é interessante Isso é muito interessante Eu adoro isso Eu quero isso Depois eu volto a buscar mais Foco, Sherry Foco Eu preciso de quartos Então vamos focar no quartos Depois eu olho Estas belezas naturais do Nether Não posso perder meu portão Quartinho Acho que eu não preciso de muito Então isso daqui já tá bom Vou voltar pra casa Esse lugar não é nada amigável Mais com a roupinha que eu tô Galera, olha a quantidade de cobra Que tem aqui Fica um brilho tão bonito Tô vendo o lápis Mas nada Direto estômago ainda Achei Parece que tá muito fácil De pegar Será que vocês me entendem? Nossa, eu quero muito Fazer várias flechas, galera Por gente Pra eu tacar a cabeça Desses estrupícios Eles vão ver o que é bom Acho que seria interessante A gente levar mais ferro também Peraí Eu também fui longe Atrás disso Sendo que isso aqui Tá quase embaixo Da minha casa Que notícia boa, menina Eu amo esses blocos São beautiful Uau Muito perto de casa Adoro Galera, olha isso Que tá perto de casa Podemos ter um encontro Com o grandão Vem perto de casa Não precisa de um elogio Não O que foi isso? Ele me escutou? Isso significa que ele vai aparecer? Não, não é? Não Não, não vai não Tocou faz porque Eu nunca tive contato Com esses trupícios Estou aguardando o momento Que eu estiver um pouco Mais preparada, né? Mas ele não vai aparecer não, né? Tô tranquila Deixa eu só pegar Minhas redstone aqui Bem suave Bem tranquila Né? Vou dar uma iluminada aqui Eu vi demais Vou pegar só mais Aquelas redstone ali Porque Ah! Acho que eu vou precisar De mais um tiquinho Tem aquelas lá em cima Mas eu vou estar deixando Se eu precisar De mais eu volto Melhor a gente Ir pra casa agora, né? Parar de fazer hora Aqui nesse lugar Meu Deus É muito grande É bonito, né? Fica bonito Essas coisas aí Esses fogos Sei lá Que Pera, pera, pera Aquela diamante Não, não posso ir embora Assim não Não, peraí 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 Calma aí, galera Isso aqui tá muito bom Esse lugar aqui Como é que eu não vim aqui antes? Peraí, peraí Que houve mais aqui Ai, mano Eu preciso ir embora Tô com medo Do vídeo aparecer Tô com medo De já ter chamado A atenção do Valder Aqui, ó Menina Então se eu podia Ter uma fortuninha Aí Ai, eu quero Tanto encantar Minhas coisas Mas eu só fico Morrendo perdendo O XP E fica complicado De juntar Dois de imã Ei Você é muito jato Você é muito jato Me deixa ir embora Cai, 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 cai Ai, não Não, não posso morrer aqui Não, não, não Tente chorar, viu Vou ter que voltar lá Gatinhos O lugar não é nada Amiga, viu Tem algo que eu posso levar Ah, tem isso E isso Muita coisa não, né Deixar umas cenourinhas Pra replantar Não vou gastar Minhas maçãs douradas Que eu sou mão de vaca Com elas mesmo É isso, galera Não temos muita coisa não Mas vamos lá Eu podia dormir antes, né No mínimo Nossa, mano Mas que saco Toda hora tem bicho Nossa, a saída tá muito longe Nada aqui Que ódio Nossa, galera Talvez um dia eu volte aí Mas é meio perigoso Vou aproveitar pra pegar umas areia Que eu não sei se eu tenho Que a gente vai precisar de vidro Para esta Esta Este Este Empreendimento Aqui tem algumas senhoras galinhas Tem algum Aqui, por favor, senhora A senhora também Fiquem aí de boas, tá Que eu já volto Depois eu me decido Sobre esse chão Vamos iniciar O nosso plano Maligno Bom, primeiramente Um baú Um funilzinho no baú Tá certo isso Vamos colocar um slab De pedra Aqui Aqui Vamos só colocar Este dispenser Este bloco de pedra Para colocar um dispenser Aqui em cima Já pode Que mais um dispenser Ok Beautiful Vocês já devem saber O que é isto Este é um bloco lá No marido Mas vai ser muito útil, galera Isso é extremamente necessário Bloquinhos aqui Tá Aí agora a gente vai botar Mais um funil Aqui nesse robo E aqui vai vir o comparador Aqui assim A gente vai botar um comparador Virado assim Um carpetezinho aqui Para ficar confortável E tá, rapaz Precisamos de mais vrido Aqui nós vamos botar Este observador Desse jeitinho aqui Com essa parte Vermelha Aqui Vrido Mais vrido Ah, na verdade Mais alto Vrido aqui também Não posso cair aqui Senão tem que ficar Botando mais vrido Aqui precisa ser mais alto É, vamos precisar De mais vrido E agora nós precisamos De muito ovo Eu só tenho 11 ovos Que eu fui juntando Por aí E dessas galinhas aqui Vamos ver se elas já botaram mais Ô, as mulheres Deixa eu ver isso aí Três Isso não vai dar Galinha suficiente não Mas olha o que temos Por enquanto, né Acho que eu vou esperar Mais um pouquinho Pegada Vai ter que ser Com pouca galinha mesmo Isso vai dar certo Tá, aqui a gente tem que fazer Botar outro bloco As bichinhas não soarem, né Pronto Daí Torcer para vir as galinhas Vai galinhas Só três galinhas Ah não Eu vou tentar trazer Aquelas que estão lá Acho que vai ser melhor, viu Já sei o que a gente pode fazer Vamos cercar Isso daqui Venha senhora Sem tumultuar Vem Ninguém ficando para trás Não quero ninguém Ficando para trás Ouviu? A uma lá ficou para trás Tá, depois eu vou Eu volto para buscar As que ficaram Caiam aí Vai, 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 vai Entrem aí Senhoras Eu prometo que será divertido Acho que não muito, né Tadinhas Ah Eu devia ter caído aqui Ah, mano Acabou meus bridos Vou ter que quebrar o brido Não, não, não 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 Que caos Ah Elas vão entrar de volta Vai dar tudo certo A gente vai atrair elas E elas vão entrar de volta A maioria aqui ainda é filhote Mas elas vão crescer Uma hora É isso que importa E sim, galera Isso daqui É uma farm Bom, minha ideia era fazer uma farm de todos os animais ao mesmo tempo De ovelha Para eu ter lã de vaca para ter couro E principalmente comida, né Que eu estou precisando muito Mas a que eu mais queria Era a farm de galinha Por quê? Por causa das penas Que eu quero muito fazer várias flechas, tá ligado? É, ó Já estão botando aqui Agora vamos ter que Botar esse tempo a funcionar, né Obrigada, blocos Nós podemos quebrá-los E agora Uns fiozinhos, né Diretos, Tune aqui Outro aqui Sinto que isso está precisando funcionar E aqui é o seguinte, galera Elas vão botar ali, né O ovo vai vir por esse funil Vai vir por esse jetu E vai ser jogado aqui Daí vai nascer o pitinho aqui E o pitinho, ele é pequenininho, né Ele bate até aqui assim, mais ou menos E aí Para ele Automático Ele precisa chegar nessa altura aqui Que aí Quando ele chegar Naquela altura Vai cair lava nele E ele falecer E aí Aqui nesse funil aqui Vai cair o quê? Franguinho assado Para nós Pena Que é isso que nós queremos Matinhos Mas isso precisava ser feito, galera Temos o nosso primeiro pintinho Vamos colocar um bloquinho aqui Porque vai, né Que ela voa muito alto Quando crescer Não queremos isso Ela escapou, não Ah, seu pitinho aí, galera Quando ele crescer ali, né Vai Né A lava Ai Que triste, velho Mas Teremos pena Quer dizer Literalmente Penas Para fazer flash E como eu disse A ideia seria fazer De todos os bichos aqui Ao mesmo tempo Então seria algo Bem cruel Penso que já é cruel Dessa forma Mas seria ainda mais Só que eu tive Outras ideias Para poder fazer Com os outros animais Então, galera Muito obrigada a você Que me acompanhou Durante esta grande aventura Espero que você tenha gostado Do vídeo E se você gostou Deixem o like Likeouze E não se preocupem Que eu vou dar uma decorada Nesse lugar aí Até a próxima Falou Tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau